Bonjour, eu sou Gilda Gama, sou professora de francês e especialista no CACD. Eu tenho hoje para vocês uma notícia e uma novidade. A novidade eu vou deixar para contar no final desse vídeo, mas é uma novidade muito boa. A notícia é o lançamento do nosso curso intensivo de francês em preparação para a prova de terceira fase do CACD. O curso intensivo é um curso essencialmente prático, aquele curso que visa a melhorar o seu desempenho, a sua nota, enfim. É muito importante e trabalhará as atividades práticas da prova, resumo e versão. Bom, é certo que nós neste momento não temos uma data para a prova de francês, para as provas discursivas. Mas é certo também que em algum momento essas provas vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde. E a gente deve levar em consideração que devido às circunstâncias peculiares que nós estamos vivendo e que devem ainda perdurar por algum tempo, nós não teremos provavelmente muito tempo entre a próxima divulgação das datas, das provas discursivas e as provas em si. Ou seja, nós precisamos tomar essa consciência de que a preparação agora, passado o TPS, a preparação para as provas discursivas deve ser constante. E vou confessar para vocês que eu fiquei bastante preocupada, tive realmente uma certa preocupação ao receber logo após a última divulgação das datas de provas discursivas que nós tivemos, que agora estão suspensas, nos dias subsequentes àquela divulgação eu recebi muitos pedidos urgentes de aulas. Evidentemente eu não tinha nem como absorver esses pedidos de aulas, não tem como fazer isso. E isso me preocupa também por perceber, por constatar que todas essas pessoas estavam falhando na constância na sua preparação. É isso que a gente tem que evitar, não é? Porque a gente sabe que nos idiomas não se consegue dar grandes passos muito rapidamente, ir muito longe, num caminho de desenvolvimento muito rapidamente. É preciso tempo e constância para a gente superar dificuldades, fixar conteúdos e desenvolver técnica de prova. Bom, o que acontece é que também a gente sabe que nas discursivas, nas etapas, na segunda e terceira fases, nas provas discursivas, os idiomas são, sabidamente, aquelas provas que causam uma maior diferença na classificação. Ou seja, nós temos uma variação muito grande de notas, as pessoas que despontam nos idiomas, saem muito à frente, aquelas que têm um péssimo desempenho em algum idioma, já praticamente inviabilizam a sua classificação. Então, a gente precisa estar muito afiado e dar a atenção devida agora, logo que acabou de passar o TPS. Tá bem? Eu aguardo vocês, a gente está no momento de dar a atenção devida às provas discursivas. E eu estou aqui para ajudá-los a fazer isso no francês. Agora, a novidade. Vocês que estiverem matriculados no curso intensivo de francês do Clipping, terão agora a possibilidade de contratar a correção individualizada das atividades de vocês. Essa correção vai ser feita com bastante minúcia, com bastante critério, com muita qualidade. Mas ela não será feita por mim, pessoalmente, individualmente, com cada atividade. Mas o material é produzido por mim e a professora que vai fazer essas correções foi escolhida a dedo por mim. É uma professora muito boa, inclusive uma tradutora, que vai fazer essas correções. E eu estarei também acompanhando o tempo sempre com ela, discutindo. E então vocês vão finalmente poder aliar o curso do Clipping, que é esse curso acessível com um desejo muito grande de democratizar o acesso a uma preparação de qualidade, com um material desenvolvido por mim, que sou uma professora que tem 13 anos de experiência na preparação. para o seu ACD, aliar isso a uma avaliação individualizada do seu desempenho. E, portanto, você vai poder observar claramente o seu desenvolvimento ali nas suas atividades. Mais informações sobre isso, a equipe do Clipping vai passar oportunamente. E, por enquanto, é isso. Eu me despeço e aguardo vocês. Nós vamos juntos. Vai dar tudo certo. Ainda dá tempo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.